Cinco, quatro, moeira! Seguramente, quem fazer três? Só um! Três! Quatro, dez! Olha! Fistecada! Cinco, quatro, quatro! Quatro, quatro! Quatro, quatro! Quatro! Seis! Seis é quatro! Seis assim! Seis! Seis! A gente empatou! A gente empatou! A gente empatou pra ganhar a sorpresa! Seis a dois! E agora a sorpresa três para a Bel! Sete a dois! Oito a seis! Oito a seis! A Bel vai ganhar! Oito a dois! Oito a dois! A gente empatou! Oito a sete! A bola da bola! Só falta um gol! A bola! A bola! A bola! A bola! Oh! Agora, pô, o que fizeram é o Beto? Você é o campeão! Boa, 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 boa! Olha o... Abre! 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 Muito bem, muito bem! Abre! 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 Abre!